Música Padre Senhor a todos, amém irmãos? Que maravilha, estamos hoje na décima noite e volta às bases e que bom que o Espírito Santo está nos alinhando através do poder da sua palavra, nesses dias tão lindos que Deus tem nos proporcionado eu quero ler com você carta do apóstolo Paulo aos filipenses Paulo, ou seja filipenses capítulo 1 e o versículo de número 6 acompanhe na sua bíblia carta do apóstolo Paulo a igreja que está em Filipe, o capítulo é 1 e o versículo 6 muito conhecido o texto tendo por certo isso que aquele que começou a boa obra em vós o aperfeiçoará até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a igreja diz amém tome assento queridos irmãos algumas coisas Deus vai chamando a nossa atenção por exemplo esse ano do mês de novembro até do ano que passou até novembro desse ano está sendo comemorado 80 anos da igreja Assembleia de Deus aqui em Jaraguá 80 anos eu estava observando ali na frente na entrada da igreja tem um mural com muitas fotos antigas e várias fotos aqui do templo central essa igreja já deve ter mais do que 30 anos 40 anos por aí essa construção aqui e observei queridos que muita coisa mudou no templo estou falando desse espaço físico aqui quando foi construído não era provavelmente não era esse púlpito aqui de repente não era esse piso de repente não era esse forro bem provável que não tinha esse lustre bonito esse gesso aqui a pintura era outra as janelas era outra enfim muita coisa mudou de lá pra cá eu não acredito na possibilidade que Jesus não vai voltar nos próximos 20 anos mas se por acaso Jesus não voltar daqui 20 anos 30, 40 anos não serão mais essas cadeiras esse lustre aqui vai ser coisa passada não vai ser mais esse gesso irmãos um monte de coisa mudou e vai mudar mas existem algumas coisas que não tem como você mexer é na base a base está lá é a mesma base o piso não é mais o mesmo porque o piso não é essencial tem como você mudar o forro também não é essencial o telhado também não é a pintura também não é mas a base a base é irremovível não tem como você mexer ela precisa estar lá a igreja de cristo está há quase dois mil anos na terra no tempo dos apóstolos não tinha um lustre bonito como esse não tinha um microfone sem fio como esse ou seja há cem anos atrás não tinha eles pregavam com um lampião imagina a igreja em que Pedro era pastor agora impressionante que a igreja antiga a igreja antiga é a mesma igreja de hoje irmãos você sabe essa presença maravilhosa que toca o seu coração é a mesma presença que os apóstolos sentiam na igreja do primeiro século porque o que faz a diferença é a base eu não sou contra a modernidade não tem problema o que faz a diferença é a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio tem muita gente que pensa assim mas pastor se a gente mudar um estilo de liturgia de culto nós mudar toda essa plataforma aqui a gente colocar umas luzes fazer um negócio diferente vir com um estilo musical diferente isso não vai mudar em nada se não for o Espírito Santo o centro do nosso culto e se a gente pegar e fazer tudo diferente a gente pegar os irmãos da gaita de volta os irmãos do terno xadrez do cabelo com brilhantina aqueles hinos antigos irmãos também não vai mudar porque não eram os hinos que faziam a diferença o que fazia a diferença e faz a diferença é o Espírito Santo atuando no meio da igreja e nós precisamos voltar eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ministrou no coração do pastor e Deus está nos alinhando durante esses dias e não se preocupe com o resultado imediato é o que Deus ministrou no meu coração porque o alinhamento não é do dia para a noite às vezes a gente pensa que tudo que tem que acontecer vai ter que acontecer hoje aqui irmãos não senhores isso é gradativo é exatamente isso que eu quero falar de volta às bases da graça de Deus o Espírito Santo foi ministrando algumas coisas no meu coração nós lemos como o texto base filipense capítulo 1 versículo 6 nós vamos trabalhar esse texto aqui mas presta atenção a experiência que o homem tem com a graça de Deus ela não se resume em uma única vez na vida ela não é única uma vez você experimentou uma vez você foi tocado pela graça e ficou por aquela única vez na sua vida não senhores ontem um pastor ministrou aqui também e foi falado outras vezes é uma vida inteira com Deus nós lemos filipense capítulo 1 versículo 6 tendo por certo isso ou seja certeza absoluta que aquele que começou a boa obra aquele quem o espírito santo o que atua no seio da igreja o que estava o que está e o que estará sempre com a igreja ou seja nós temos certeza que aquele que começou a boa obra em nós que obra é essa o plano da salvação da graça de Deus ele começa e ele aperfeiçoará tem uma outra tradução que vai dizer ele completará até quando até a vinda de nosso senhor jesus cristo queridos presta atenção no detalhe aqui quando cristo ele bradou na cruz pai a ti eu entrego o meu espírito está consumado ali ele está dizendo que o plano de salvação no que se refere a toda a humanidade está pronto está completo uma vez por todas ele entrou no santo dos santos o véu que separava foi rasgado ele nunca mais voltará ao lugar de separação o caminho está livre o acesso está livre qualquer ser humano em todas as épocas qualquer ser humano ele tem livre acesso porque o plano de redenção da humanidade está pronto está completo ninguém precisa mais morrer ninguém precisa mais sacrificar bode sacrificar cordeiro não precisa de nenhum mais ritual porque o sacrifício de cristo na cruz ele é completo ele é pleno agora eu quero que você entenda que porém no que se refere a salvação individual indivíduo porque a salvação ela é individual cada um prestará conta de si mesmo então no que se refere a salvação individual do indivíduo essa salvação ela é processual ela é gradativa essa graça de Deus são estágios são degrais eu tenho certeza que você há de concordar comigo quando eu aceitei Jesus muita coisa que eu pensava que era pecado muita coisa e não pouca coisa ao longo da minha caminhada de fé eu comecei a aprender que nem tudo que eu pensava que era pecado de fato é pecado mas muita coisa que eu achava que não tinha problema muita coisa que eu pensava que não era pecado que não era irrelevante ao longo da minha caminhada de fé eu comecei a aprender que de fato é pecado porque essa graça que nos leva a entender o plano de salvação individualmente ela é gradativa ela é processual é dia após dia nós vamos sendo montados pelo Espírito Santo de Deus se você está entendendo diga a mim existem alguns passos importantes que eu gostaria de compartilhar com os senhores aqui o primeiro passo o ser humano está depravado Paulo disse que nós fomos amados por Deus mesmo nós estando mortos nos nossos pecados e delitos a situação do homem é de depravação total eu devo concordar com isso o homem está morto e morto irmãos morto é morto às vezes a gente não entende como que pode uma multidão se dobrar se rastejar diante de um ídolo sem vida a gente não entende mas a gente deve entender que eles não conseguem compreender porque eles são mortos nós também vivíamos num estágio de morte espiritual então eu coloquei aqui que ninguém jamais conseguirá entender o plano de salvação ninguém vai conseguir entender a graça de Deus se não houver uma intervenção do Espírito Santo de Deus ninguém você não entendeu o plano de salvação porque você faz parte de um de um povo exclusivo você é uma nata de Deus você é o melhor de não 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 irmãos todos nós que entendemos o plano de salvação é porque primeiramente houve uma intervenção do Espírito em João 16 e 8 vai dizer quando ele vier ele quem o Espírito Santo ele convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo quem convence então por isso que você não precisa se preocupar quando você for ministrar para alguém quando você for pregar para alguém quando você for discipular alguém não se preocupe com o resultado porque é o Espírito Santo Santo de Deus quem convence o homem a gente pode usar as melhores palavras você pode usar todo o seu conhecimento a gente não consegue convencer um homem sequer que ele é pecador agora deixa eu dizer uma coisa para você o plano de salvação é para alcançar toda a humanidade não um grupo seleto simplesmente porém só vão entender o plano de salvação aqueles que forem sensíveis a voz do Espírito porque irmãos Deus deu algo para o ser humano que ele não tira chamado livre arbítrio está lá nas origens aqui tem um monte de árvore todas essas vocês podem comer menos uma mas está na sua mão livre arbítrio direito de uma livre escolha então o Espírito Santo trabalha no coração de todos mas aqueles que foram sensíveis eu até separei aqui separei Hebreus 3 e 7 portanto como diz o Espírito Santo se ouvires hoje a sua voz não endurecereis o vosso coração existe muita gente que não abre o coração para Deus de forma alguma é como aquela semente que caiu à beira do caminho não há nada se abre não há uma abertura no coração aí o Espírito Santo não consegue trabalhar mas quando essa pessoa ela abre o coração ela passa a entender o plano de salvação ela passa a entender o plano da graça de Deus quando ela abre aconteceu com você ela entende quando ela entende eu coloquei aqui ninguém conseguirá provar da graça de Deus se não reconhecer o seu estado de miséria irmãos quando a gente entende isso aconteceu no ato no dia quantos lembram aqui do dia que você aceitou Jesus diga amém meu Deus aquele dia aquele dia você entendeu não quer dizer que aquele dia o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida ele já vinha trabalhando há muito tempo mas aquele dia você abriu o seu coração e você entendeu o plano de salvação e automaticamente quando você entende o plano de salvação o primeiro sentimento que nos vem ao coração é de culpa é que nós somos pecadores é que nós somos o culpado é que a dívida é nossa isso aconteceu com você não foi assim que aconteceu irmãos você lembra o dia pastor Altair que você se jogou aos pés do altar o sentimento que a gente teve foi de culpa eu sou um pecador eu sou um culpado e naquele momento a sensação que você trouxe essa sensação de pecador te levou ao arrependimento não foi assim eu lembro eu me criei dentro da igreja mas até ontem o pastor Claudio comentou alguma coisa na minha adolescência eu me envolvi com um monte de coisa errada com 18 anos eu fui para um centro de recuperação dentro desse centro de recuperação eu cheguei no dia 4 de janeiro de 99 eu estava com o olho inchado porque eu tinha me envolvido em algumas brigas com a vida toda dilacerada porque ficava usando vícios drogas eu lembro que cheguei já à noite jantei e fui dormir quando eu me acordei no outro dia lá tinham uns triliches lá no interiorzão e eu estava dormindo em cima eu me acordei sabe aquela sensação que você tem quando você se acorda num lugar estranho você pensa que está em casa aí quando eu me acordei no escuro eu pensei assim aquela rotina de drogado eu vou me levantar agora eu vou me encontrar com fulano eu vou lá pegar aquilo eu vou fumar aquilo tal, 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 tal quando eu desci que eu pensei que estava na minha cama eu quase me estrabochei no chão eu caí eu disse meu Deus onde é que eu estou aí eu lembrei que eu estava no centro de recuperação aí o diabo chegou no meu ouvido e disse assim cara, esse lugar não é pra ti vai embora daqui aí eu disse assim eu vou embora é hoje mesmo mas primeiramente eu vou tomar um café aí eu tomei o café mas antes do café tinha um culto o irmão Laércio pregou aí o irmão Laércio perguntou assim esse jovem que chegou ontem quer aceitar Jesus eu disse assim eu não quero aceitar Jesus porque eu vou embora hoje e lá ele tinha um slogan assim aqui não tem porteira entra quem quer fica quem quer pode ir embora eu disse mas eu vou tomar café primeiro toma café e pode ir embora tranquilo aí eu tomei café e lá ele tinha uma rotina de músicas de canções aquelas canções maravilhosas aquilo que parecia impossível aleluia quando a vida se torna difícil e o salvador irmão aleluia o Espírito Santo começou a me convencer que ele ainda me amava a agruzada passava e dizia assim não vai embora o cabeludo ah eu vou ficar pra almoçar eu vou almoçar depois porque ninguém me levava embora era lá no Rio Caeté lá no interior de Uruçanga e Siderópolis eu vou almoçar primeiro depois eu vou embora aí eu almocei e aquelas canções começaram continuaram a convencer o meu coração e Deus foi falando quando eu vi estava no culto da noite pense num culto pentecostal dentro de um centro de recuperação e eu já estava totalmente diferente irmãos aí o irmão Laércio pregou a palavra e quando faltava cinco minutos para terminar o culto tocou a sineta e lá era cronometrado o tempo tocou a sineta cinco minutos tem que estar todo no refeitório para jantar e quando tocou a sineta o irmão Laércio disse vamos terminando vamos terminando porque nós temos que jantar e quando ele ia começar a orar eu disse assim irmão Laércio por favor não ore sem orar por mim primeiro porque hoje eu quero aceitar Jesus aleluia eu lembro que eu me joguei aos pés do altar eu nunca vi tanto glória a Deus aqueles só pareciam um coral de anjos e naquele momento eu senti como que um peso como um confardo saísse das minhas costas e eu me levantei leve dali esse é o momento da conversão eu vi aqui alguns testemunhos durante a celebração dos 80 anos pessoas que detestavam o crente pessoas que odiavam o crente que um dia foram convencidos pelo Espírito Santo e estão até hoje aqui porque o Espírito Santo convence o homem do pecado da justiça e do juízo quem está entendendo e concorda comigo diga amém é o momento do novo nascimento a gente não esquece você passa a ser uma nova criatura a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo já se fez novo tudo, tudo, tudo você prova da graça de Deus aquela alegria que você sentiu no dia da sua conversão que parece que você saiu flutuando você está provando da graça a graça de Deus está sendo derramada sobre o seu coração agora preste atenção num detalhe aquele dia você está sendo livre da condenação do pecado aí Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo agora você está em Cristo você é uma nova criatura mas que não andam mais segundo a carne quem está entendendo diga a mim aí meu irmão a graça não é como uma torneira ou seja o plano da graça de Deus não é como uma torneira que abre e que fecha é uma torneira que não para de jorrar lembre-se que Paulo disse aquele que começou observe a expressão começou a um começo a um ponto de partida a boa obra o plano de salvação ele aperfeiçoará até quando? até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é um discipulado contínuo é uma escola que a gente nunca vai receber um diploma todos os dias nós nos assentamos aos pés do mestre e como moleiro que vai moldando um vaso ele começa a dar forma aperfeiçoar aqui nos traz a ideia de algo que é deformado está ganhando forma e Deus começa a nos formar ele começa a forjar o nosso caráter ele começa a nos lapidar eu lembro que eu aceitei Jesus a todo vapor eu gostava de dar uns glória a Deus bem alto cantando e o Espírito Santo começou a me moldar eu lembro que ali chegava jovem praticamente todos os dias tinha dia que parecia que a gente estava num paraíso no céu tinha dia que parecia que a gente estava no inferno a gente queria se pegar mesmo era terrível aí veio um lagiano o Jaysson de repente esteja me ouvindo um abraço penso num cara quase dois metros enorme grande não sei quantas arrobas ele tinha mas era grande e um dia eu e o Jaysson irmãos eu era bem aniquilado porque eu tinha vindo das drogas que emagrecem com cabelo enorme e um dia eu e o Jaysson se estranhamos por ali e daí uns dez seguraram o Jaysson e um só tranquilamente me segurando parecia um pitbull e um pincher querendo brigar e eu dizia me solta e o Jaysson dizia para os dez me solta que eu mato agora eu dizia me solta que eu não tenho medo porque tamanho não é documento e eu fui me segurando me segurando e até que o Jaysson o que eu queria fazer contigo é isso tinha uma pilha de tijolo e deu um soco em cima daqueles tijolos soltou caco de tijolo para tudo quanto é lado ele ia me matar aí nós fomos nós vamos parar lá lá para falar com o presidente e eu disse assim eu quero ir embora porque qualquer dia eles vão se brigar aí aí ele disse mas você está pronto eu disse sim eu estou pronto aí ele disse assim para mim o dia que você aprender a suportar o Jaysson você está pronto para encarar o submundo das drogas Deus está te moldando e até hoje eu nunca mais encontrei o Jaysson mas sempre a gente encontra alguns Jaysson por aí e o Espírito Santo vai nos moldando ele vai nos lapidando irmãos a graça é transformadora a graça ela nos transforma é Deus nos transformando não como muita gente pregava de fora para dentro não é de dentro para fora Deus vai lá no interior e arranca e nos faz o vaso novo para ser usado nas suas mãos é todos os dias aleluia essa graça transformadora ele vai nos aperfeiçoando provérbios 4 e 18 vai dizer mas a vereda do justo ou seja daquele que foi justificado é como a luz da aurora que vai brilhando brilhando até chegar dia perfeito e quando é o dia perfeito quando chegar o dia perfeito meu irmão a gente não fica mais nenhum segundo nessa terra o dia perfeito nós vamos embora ou através da morte ou através do arrebatamento que é o que todos nós estamos esperando vai brilhando vai brilhando é processual mais importante que entender a graça de Deus mais importante do que provar da graça de Deus é ser transformado pela graça de Deus é viver a graça de Deus é mergulhar no oceano da graça de Deus eu gosto de João 8 aquele encontro fenomenal entre Jesus e aquela mulher que foi pega no ato do adultério e aqueles religiosos legalistas eles jogam aquela mulher diante de Jesus e vão dizer só a lei de Moisés diz que ela precisa ser apedrejada e você o que diz obviamente que é uma questão cabiciosa eles queriam pegar Jesus em alguma coisa e a Bíblia diz que Jesus começa a escrever algumas coisas no chão tem gente até hoje tentando entender o que Jesus estava escrevendo mas não é essencial agora o essencial é que Jesus confronta os legalistas e ele vai dizer assim quem de vocês não tem pecado atire a primeira pedra em outras palavras Jesus estava confrontando eles vocês acusam o pecado do adultério mas a prática da acusação é pecado tanto quanto o adultério a prática da condenação é pecado tanto quanto a do adultério e a Bíblia diz que as ou seja as pedras vão caindo no chão aqueles homens vão saindo e fica só Jesus e aquela mulher e Jesus pergunta assim filha aonde estão os teus acusadores e a mulher ela olha não vê ninguém mas de repente ela pensa mas você é perfeito você é o cordeiro de Deus que não tem pecado você pode me acusar aí Jesus vai dizer para a mulher nem eles nem tampouco eu te condeno vais e não peques mais irmãos o que Deus ministrou o meu coração é que a resposta de Cristo para a mulher é um tapa na cara porque sempre tem os dois lados né de um lado os legalistas os que acusam os que matam de outro lado de outro lado os que banalizam os seguidores da teologia da graça atualizada os seguidores da teologia da graça moderna que pregam meu irmão uma graça que fica só numa experiência eles tentam romantizar com uma graça uma graça que me leva a um delírio que me leva a um lugar de emoção mas que não me leva ao arrependimento Jesus vai dizer para a mulher seja transformada ele não acusa a mulher mas ele também não passa um pano quente no adultério até porque adultério era pecado continuava sendo pecado e ainda é pecado você consegue entender diga-me eles têm uma visão contrária da graça de Deus eles veem na graça um motivo para pecar e não conseguem ver a graça como favor de Deus que nos liberta do pecado que visão maluca é essa eles vejam a graça de Deus nós estamos na dispensação da graça aqui não tem legalismo aqui não tem lei virou materno então virou manarquia o que que é isso é relativismo estão relativando a graça tudo é relativo o que é errado para você pode não ser errado para mim o que é errado para mim não é errado para você não existe verdade absoluta é proibido proibir é proibido colocar regras porque nós estamos na graça e quando eu falo de uma seguidores de uma teologia da graça atualizada uma graça moderna eu não estou dizendo simplesmente falando para um público jovem porque infelizmente muita gente que já aprovou da graça irmãos muita gente que já foi até transformado pela graça mas em algum momento eles se apostataram da fé literalmente conscientemente e eles usam uma expressão muito popular mas não me acusa mas a mente está morta e mente morta nada acusa mesmo vivem na prática do pecado confundem liberdade com libertinagem uma vida sem regra sem limite eles veem Cristo irmãos é uma galera que vê Cristo sabe uma espécie de um hippie de um brother da paz e do amor é mais ou menos assim cara sabe de uma coisa o meu coroa o meu velho ali da antiga aliança ele foi muito duro com vocês ele pegou pesado mas agora aqui é só paz e amor irmãos Jesus ele não veio abolir o pecado os mesmos pecados que era o pecado na antiga aliança inclusive alguns até antes da lei continuava sendo pecado agora na dispensação da graça por exemplo o homicídio antes da lei não podia matar na lei não podia matar agora na nova aliança irmãos pra quem pensa que a graça veio normalizar o pecado está enganado está enganado porque agora basta simplesmente eu não perdoar o meu irmão porque na antiga aliança eu não podia matar mas agora além de não poder matar eu tenho que virar a outra face eu tenho que bem dizer aquele que me maldiz eu tenho que amar aquele que me odeia ou seja é um grau mais elevado ainda na antiga aliança adultério era só a consumação do ato e agora na nova aliança não precisa nem consumar o ato basta cobiçar no seu coração que já caracteriza adultério ou seja a pegada está mais firme agora pra quem pensa que é só paz e amor está totalmente equivocado eu coloquei algumas coisas aqui e eu quero terminar com os irmãos amar e tolerar são duas coisas totalmente distintas uma da outra Jesus falou mais não do que sim pra mulher ele disse não peques mais pra Nicodemus ele disse assim aquele que não nascer de novo não terá parte comigo para os discípulos ele disse aquele que não se tornar como uma criança não terá parte no meu reino que graça é essa que abraça que acaricia mas não confonta ninguém irmãos que graça é essa que acaricia que coloca a gente no colo que faz aviãozinho pra gente que diz que a gente é bonito que a gente é especial mas não transforma a vida de ninguém não leva ninguém ao arrependimento e uma nova vida em Cristo Jesus que graça é essa Jesus ama todos os pecadores porém eles nunca toleram o pecado de ninguém a graça não nos dá direito de viver na prática do pecado mas bem pelo contrário ela nos liberta do poder do pecado das algemas do pecado eu não creio numa graça que toca mas não muda eu não acredito numa graça que toca todo mundo mas não liberta ninguém eu não creio numa graça que emociona mas não leva ninguém ao arrependimento eu não acredito numa graça que nos leva a reconhecer que Jesus entregou a sua vida por nós mas que não me convence eu entregar a minha vida por amor a Ele aleluia se Ele renunciou a sua glória por amor de nós porque que nós não nos esvaziamos das concupiscências carnais que nos afastam de Deus por amor a Ele também eu não creio numa graça que me faz um simpatizante de Jesus mas não me transforma em um discípulo de Jesus eu não creio numa graça que me leva a reconhecer que sou pecador mas não me leva a repudiar o pecado fica em pé por favor